Por que internet das coisas e inteligência artificial estão se fundindo, na sua opinião? Olha, cada vez mais, todo o avanço que a gente tem, principalmente de redes neurais e tratamento de imagem e processamento de vídeo em tempo real, tudo que é desenvolvido em data center, as redes neurais que são geradas, elas vão ser utilizadas na prática para o que a gente chama de inferência em dispositivos que estão na ponta, que estão próximo das pessoas, próximo do objeto que ele está monitorando. E, em geral, são dispositivos de IoT. Então, cada vez mais, desenvolvedores que trabalham com o desenvolvimento de internet das coisas precisam começar a olhar para isso, porque eles não vão, provavelmente, estar envolvidos no treinamento dessas redes neurais, em alguns casos até irão, mas a inferência que é a utilização prática disso na ponta para fazer a identificação ou para fazer a utilização final vai ser feita em dispositivo de IoT, o exemplo que eu dei na palestra hoje é uma câmera de segurança. Então, você tem algoritmos de reconhecimento de objetos ou controle de qualidade de produção, por exemplo, peças com defeito, você tem um algoritmo de controle, mas a utilização efetiva daquele algoritmo vai ser feita dentro da máquina e o processamento tem que ser feito localmente, porque a resposta tem que ser muito rápida. Então, a utilização da inteligência artificial na ponta diminui drasticamente a quantidade de dados que você tem que trafegar, que hoje é um dos fatores de limitação de 50% aproximadamente das implementações reais de internet das coisas. E, quando a gente olha o Brasil, os desafios que a gente tem de comunicação, quanto menos informação você precisa trafegar, mais otimizada é a tua aplicação. Como é que fica o papel do desenvolvedor? O que ele tem que fazer? A gente sabe que o mercado precisa de desenvolvedores, esse desenvolvedor que está interessado em internet das coisas está interessado em inteligência artificial. O que ele precisa fazer? Olha, precisa começar o mais rápido possível estudando as duas coisas. Inteligência artificial é um oceano, a IoT é um outro oceano de conhecimento, né? É importante estar bem focado em cima da área específica que ele vai precisar trabalhar. Existem diversos sites, cursos online sobre isso. É uma delícia estudar, eu mesmo estou estudando essa tecnologia. Uma dica que eu dou para quem quer trabalhar com inteligência artificial, software.intel.com.br AI, Artificial Intelligence. Lá dentro existe uma área chamada AI Academy, que a gente tem webinars, a gente tem treinamentos, aulas, material didático, código de exemplo, fórum, um bom lugar para você começar a aprender a trabalhar com inteligência artificial nas duas pontas. Tanto do ponto de vista de treinamento em servidor, em data center, e a aplicação final, que é a inferência, né? E a tecnologia que eu mostrei aqui hoje, que é o OpenVINO, que é para processamento de imagem, é uma tecnologia bem interessante, fácil de usar. Você baixa tudo isso gratuitamente do site da Intel, tem exemplo de código, tutorial, tem tudo lá para começar a trabalhar. E a dica que eu dou para vocês, gente, comece a estudar, porque a inteligência artificial está chegando em diversas áreas de software, essa fusão de IoT com AI, eu acho que é só a primeira delas, tem muita coisa e muita aplicação interessante vindo pela frente.